Meu amigo Charles Vaqueiro, este vídeo é para o meu amigo Charles Vaqueiro, eu estou aqui na roça aqui agora, do meu amigo Nilson, irmão do meu amigo Charles Vaqueiro, a roça de milho muito boa, e está muito bonita essa roça, não vem deus, não vai colher muito milho, aí esse vídeo é para o meu amigo Charles Vaqueiro, tá beleza Charles Vaqueiro, esse vídeo é para o meu amigo Charles Vaqueiro, e o milho está muito bom, graças a deus, está um milho muito bonito, vai dar muito carro de milho, aqui na minha roça, deu mais o meu amigo Nilson, está aí para todo mundo ver, pé de milho bonito demais, todo na boneca, já está vingado essa roça, graças a deus, o chão está muito molhado, a cheia do corvo do arrozal passou para aqui várias vezes, passou três vezes aqui, muito fundo, muito fundo, aí para todo mundo ver a roça nossa, todo mundo beleza, aí ó, vai dar muito milho, então tchau, obrigado.